Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aceara, tenda e espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Benção, mãe! Meu nome é Paulo Rogério e vamos começar mais um Mê Fundamenta 770! A lua clareou a mata virgem, o sol iluminou o nosso conga. A lua clareou a mata virgem, o sol iluminou o nosso conga. Pai Oxalá, quem criou a natureza, por a beleza que escapou. Salve, salve galera! Vamos lá então, vamos começar mais um Mê Fundamenta. Eu quero aqui mandar primeiro um grande abraço para a Mônica Stock, Agno Antunes. Raniele do Nascimento, acho que é isso. Raniele do Nascimento, acho que é isso. É que eu não estou conseguindo. Ricardo Silva, Rússia, Ráússia Helena, Ráússia Helena. Marcelo Biazon, junto com a minha filha Vanessa Lira e a Clara. Grande beijo no coração de todos vocês. Galera, o ritual da prosperidade. Muitas pessoas me pediram para que eu desse um videozinho sobre ritual da prosperidade. Então já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhe esse video com todo mundo. E vamos que vamos, vamos que vamos. Seja membro do nosso canal. Se você quer saber quais são os videos que estão no nosso canal, na página inicial tem lá vídeos exclusivos para o clube de membros. E ali você pode ser. E tem até o link aqui no Mostra Mais para você ser nosso membro também. Você terá acesso a vídeos inéditos, tá bom? Vamos lá. Galera, ritual da prosperidade. Muitas pessoas me pediram para falar sobre ritual da prosperidade. Como é que funciona um rito da prosperidade. Existem diversos rituais da prosperidade. Existem diversos rituais. Existe ritual da prosperidade cigano. Existe ritual de Oxóssi. Ritual de Exu. Ritual de Pombagira. Ritual dos boiadeiros. Ritual dos baiãs. Ritual de preto velho. Existem diversos rituais para a prosperidade. Existem muitos rituais mesmo. Mas para funcionar um ritual da prosperidade, existe algumas... Algumas nuances. Existem algumas coisas que nós temos que nos ater. Antes que vocês me perguntem ou que coloquem aqui nos comentários, você não falou nada sobre ritual de prosperidade, no final do vídeo eu vou ensinar um ritualzinho. Tá bom? Tô falando isso porque eu gravei um vídeo e o cara comentou, mas você não falou nada. É que ele não entendeu a mensagem do vídeo. Então, eu prefiro remover o comentário do que ser mal educado. Se assistisse o vídeo inteiro, ele iria entender. Não, ele assistiu metade. Bom, vamos... Bola pra frente, gente. Bola pra frente. Não vou ficar me ligando nessas energias negativas, não. Ligar-se às energias negativas. Quando nós nos ligamos às energias negativas, nós estamos impedindo que as energias prósperas, as energias afins, estejam conosco. Então, você tem que aceitar, primeiro, aceitar que a responsabilidade de não haver prosperidade na sua vida é única e exclusivamente sua. Você pode ter dificuldade pra pagar as contas, você pode ter dificuldade em N situações. Mas se você tem o seu pensamento elevado, diversas soluções aparecem na sua vida. E você vai ter que aproveitar essas soluções e essas oportunidades. Em vez de ficar praguejando. Por exemplo, nossa, não consegui efetuar aquela venda. Que droga, que porcaria. Se você tivesse, em vez de ficar falando que droga, que porcaria, entender por que você não conseguiu efetuar a venda, aonde você errou, você estaria se preparando para uma próxima venda você fazer. Então, não se ligue a energias negativas e não movimente energias negativas à sua volta. Movimente, sim, energias prósperas para você. E essas energias prósperas a você, elas estarão sempre se movimentando no mundo e no astral pra que você consiga promover situações. Situações boas para você. Por incrível que pareça, eu falando parece ser fácil. Mas eu sei o quanto é difícil. O quanto é difícil nós não nos ligarmos às energias negativas, não nos ligarmos às coisas ruins da vida. Eu sei o quanto é difícil, gente. Sei mesmo. Sei mesmo. E sou o verdadeiro. E sou o verdadeiro. É muito mais fácil a gente ficar reclamando do que tentar buscar a solução. Sou o verdadeiro. Sou o verdadeiro. E eu faço parte dessa turma da reclamação, tá? Mas eu estou aqui ensinando e algumas coisas eu mudei na minha vida. Mudei algumas rotinas, alguns conceitos. E tenha funcionado pra mim. Primeiro, vamos entender que você tem que fazer o ritual com fé. Sem fé, nada vai funcionar. Você tem que acreditar que aquilo vai funcionar. Então, você tem que definir. Que ritual que eu vou fazer? Cigã. Vou fazer ritual de Exu, de Pombagira, de Oxóssi, de Preto Velho, de Boiadeiro, de Marinheiro, de Emanjá, de Xangô, de Ogum. Todos funcionam. Porque cada Orixá tem uma particularidade que vai funcionar na sua vida. Se Oxóssi atira a flecha para expandir e trazer prosperidade, buscando a caça, o alimento do seu dia a dia, Ogum, ele é responsável por abrir os caminhos. E se Xangô não te dar equilíbrio para que você tenha, para que você possa percorrer os caminhos, você não consegue. Se Oxum não concebe os caminhos abertos, de nada adianta Ogum abrir. Se Nanã não decanta as adversidades, você não consegue atravessar. Seu Baluay não abre as passagens, você não irá concluir o seu caminho. E assim por diante. São assim com todos os Orixás. Então, primeiro, nós vamos ter que definir qual ritual que eu vou fazer. Vou fazer de Oxóssi. Oxóssi. Ótimo. Que elementos que eu vou usar? Qualquer ritual é promovido única e exclusivamente de uma mola propulsora, que é a fé. Qualquer ritual. Qualquer ritual. É a fé. Amor e confiança. Confiar em você mesmo. Confiar no que você acredita e confiar no que você pode fazer. Vamos falar do ritual de Oxóssi. Nós estamos no mês de Oxóssi, janeiro de 2020, mas você pode fazer todos os meses do ano. Não tem problema nenhum. Tá bom? Na nossa casa, nós damos vela verde para Oxóssi. Se na sua casa você dá outra cor, dê a cor que mais você tem fé. Se você tem dúvida na cor, dê branca. Porque branca reflete todas as cores e o que importa na realidade não é nem a cor. É a chama da vela. É a chama da vela. Você vai acender uma vela para Oxóssi. Você pode até colocar algumas frutas ou algumas folhas em volta. Pode. E você vai primeiro pedir perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus e dizendo Pai, eu peço perdão das minhas faltas cometidas, peço perdão dos meus pensamentos e peço perdão pela minha dificuldade em aceitar que eu sou o culpado de tudo o que está acontecendo comigo. E peço pela sua onipotência e pela sua onisciência divina que me ensine a partir de agora a compreender os meus erros. Perdão. Pronto. Você já pediu perdão e você já aceitou que você é o único culpado dos seus problemas. Aceitou? Segundo, você vai acender a vela. No caso aqui para Oxóssi. As frutas que estão ali. Eu clamo nesse momento, ofereço, aclamo, clamo, ofereço, consagro essa vela ao Pai Oxóssi. E você está movimentando uma energia, a energia das matas. Que é Oxóssi, as matas. E vos clamo ao Senhor Oxóssi, ao Senhor Oxóssi, rei das matas, rei de todas as falanges, de todos os caboclos, eu vos clamo que nesse momento que atire a sua flecha, para que a sua flecha entre na minha vida, identificando todas as minhas dificuldades, sejam elas financeiras, de saúde, ou até mesmo de pensamentos e de identificar o que está errado na minha vida. Que a sua flecha seja decantadora, decante essas energias negativas. Purificado e pronto para receber uma energia próspera, meu Senhor. Eu vos clamo que atire a sua flecha para o alto e que envolva a mim, minha casa e a minha família toda com as suas bênçãos divinas. E vos clamo, Senhor Oxóssi, que suas flechas sejam atiradas em todas as direções à minha volta e que atiradas, ela encontre o seu alvo, trazendo para mim um novo emprego, melhores condições de vida, trazendo para mim a paz da minha família, saúde, trazendo para mim, Pai, a inteligência e o discernimento necessário para que eu consiga melhorar as minhas condições. Que essas frutas, essa cerveja, esse vinho, o que você colocou ali para o Oxóssi? Que essas frutas, que esses elementos sirvam de energia para melhorar a minha vida e melhorar todos à minha volta. Ô Kiarô Oxóssi, sua bênção, meu Pai. E você vai deixar a vela ali com as frutas, com o vinho branco ou com a cerveja que você colocou para o Oxóssi ali. Você vai ter colocado em um lugar limpo, de preferência, na frente do seu altar. Se você não tem altar, num lugar preparado, num lugar limpo, de preferência. E você clamou ao Oxóssi e você fez um ritual da prosperidade. Existe um ritual, você fez esse ritual pedindo e direcionando. Você oferendou e deu a direção. Toda oferenda, ela é ativa através da sua fé, do seu conhecimento e determinação. Não adiantava nada você acender a vela para o Oxóssi, o Oxóssi está aqui a vela. Está aqui as frutas e a cerveja. Obrigado. Não, você tem que pedir perdão, agradecer e dar a determinação para que aquilo seja real na sua vida. Existe o ritual da prosperidade cigana, que envolve punhais, pedras, na lua crescente, na lua cheia. Mas todos esses rituais exigem a mola propulsora. E a mola propulsora é a fé. Sem fé, nada acontece. Sem fé, nada vai. Eu poderia aqui passar N receitas para vocês. N receitas. Mas eu preferia abordar o que é necessário para fazer um bom ritual. Então, eu vou dar a oportunidade para vocês. Vou abrir uma exceção aqui no canal, porque eu nunca faço isso. Não vai ser nos próximos vídeos, vai ser daqui uns 20, 30 dias. Então é assim. Escolham. Aqui eu vou dar Oxóssi, Oxum e o povo cigano. E quem vencer, eu vou fazer um ritual com elementos, com tudo, tipo prático, para que todos vocês possam fazer o elemento. Então, Oxum, Oxóssi e cigano. Tá bom? Aí, deixa o seu like. Lembre-se que o melhor ritual da prosperidade é aquele que você tem fé. Uma única vela é uma oferenda, desde que seja feita com amor. Se você dá com amor e com fé, uma única vela é muito melhor do que um banquete, do que aquela pessoa que faz mecanicamente tudo. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Me ajude a chegar aos 40 mil inscritos. Quando eu chegar aos 40 mil inscritos, nós vamos nos preparar para a nossa grande live. Seja membro do nosso canal, que lá eu já ensinei uma firmeza para as sete linhas, já ensinei firmeza para Exu. E estou falando sobre leis das afinidades agora. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, reencarnação. Estou falando sobre os princípios morais que regem o ser humano no clube de membros, tá bom? Agora, vou falar sobre anjos, vou falar sobre tudo lá no clube de membros. Beijo para vocês. Abraço!